Eu vi ele lá, coitado. Acabou de fazer um lá de covid, furando lá, e agora ninguém bota nem um companheiro para trabalhar com ele. Pelo amor de Deus. Deixa eu só colocar minha louva lá. Tá, tá bom. Só que foi mais isso aí que eu mandava para isso.